O incêndio na Boate Kiss deixou 242 mortos em 27 de janeiro de 2013. Familiares e amigos seguem pedindo justiça e que as vítimas não sejam esquecidas. A reportagem é de Soraya Lawande. Eu disse que a gente não vive o dia 27 só no dia 27. O dia 27 não é uma campanha que a gente vai ali e expõe. Não, o nosso dia 27 é todos os dias nesses 10 anos. 10 anos de uma dor que não passa, que é a mesma daquele 27 de janeiro de 2013. Ingrid e a melhor amiga Pâmela tinham acabado de se formar no ensino médio e não viam a hora de poder ir juntas para a balada. Só que na época Ingrid ainda era menor de idade e decidiu ficar em casa. No dia 26 eu passei o dia muito mal. Passei o dia me sentindo muito mal, com uma sensação ruim. E saí às 5 horas do trabalho e mandei uma mensagem para ela dizendo que não ia ir. Eu disse para ela, ai amiga, eu vou fazer 18 anos daqui 3 meses, então eu não vou precisar arrumar desculpa para sair. Como eu era menor de idade. No dia 27, era 2h30 da manhã, eu comecei de novo aquela sensação muito ruim. Um aperto, um sufocamento. Comentei com meu ex-namorado que eu não estava me sentindo bem e que eu achava que alguma coisa ia acontecer. E realmente aconteceu. Pela manhã, quando Ingrid acordou, a boate estava pegando fogo. Várias mortes já haviam sido anunciadas. Entre elas, a amiga Pâmela, que trabalhava na Kiss. Era próximo do meio-dia, um amigo em comum nosso me mandou uma mensagem bem assim, ai, é verdade o que a prima da Pâmela postou que ela morreu? E eu bem assim, não, me disseram que ela está bem. E ele assim, não, então está todo mundo falando. Aí eu peguei e liguei para a mãe dela de novo. E no momento que eu perguntei, a mãe dela só ficou em silêncio. Então eu já sabia o que aquele silêncio significava. Era uma manhã de domingo, quando o Brasil acordou com a notícia de um incêndio trágico na boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul. 242 pessoas perderam a vida. A maioria sofreu asfixia depois de inalar gases tóxicos liberados pela queima do revestimento de espuma instalado no local e que foi atingido pelas chamas de um artefato pirotécnico. Mais de 600 pessoas ficaram feridas. A cidade parecia um campo de guerra. Estava horrível. As ruas próximas ao Farrezão estavam todas trancadas. Era ambulância, era caminhão frigorífico, era bombeiros, era tudo. A dor da Ingrid é mais do que só saudade. Durante muito tempo, ela diz que conviveu com a culpa de não ter ido à festa. Durante muito tempo eu levei essa culpa. Eu podia estar lá, talvez eu pudesse ter ajudado, ter tirado ela de lá, talvez não. Mas depois que foi passando o tempo, eu tentei ir amenizando isso, porque também era uma coisa que me machucava muito. Eu levasse a culpa durante tanto tempo e era uma culpa que não tinha porquê. O local onde tudo lembra dor e perda até hoje é palco de homenagens e manifestações. Há dois anos, Ingrid entrou para o coletivo Kiss, que não se repita. O projeto, fundado em 2014, é uma forma de deixar viva a memória das vítimas e tentar combater a impunidade da tragédia. A gente está ali por eles, para que não se esqueça, para que a gente consiga essa justiça que a gente busca há tanto tempo, para que as pessoas entendam que aconteceu aqui, aconteceu com a gente. Não foi lá fora, não foi em outro lugar, foi aqui. Então a gente só quer que as pessoas tenham mais empatia com a gente, porque fazem 10 anos, mas a dor é a mesma. A gente espera, com toda certeza, que esse julgamento, que seja feito um novo julgamento, que se mantenha as condenações, porque foram quase 9 anos para ser feito um julgamento, para anular em meio ano tudo. A gente sofre isso há muito tempo. A história, que é revivida no coração de quem ficou, foi parar no enredo de minisséries de TV e livros. O jornalista Vitor Borges decidiu escrever sobre o caso da Boate Kiss e lançou em 2017 a obra intitulada Santa Maria, a tragédia da Boate Kiss. Foram mais de dois anos de pesquisas, conversa com parentes, sobreviventes e investigadores. Então, estava ali naquela fase de instrução do processo judicial ainda, não havia a data do júri, estava começando, na verdade, o processo judicial. Então pegamos uma fase de mergulho profundo em todas as apurações que foram realizadas, um processo de mais de 20 mil páginas com 62 volumes, portanto algo muito denso e ao mesmo tempo diretamente proporcional à tristeza que esse caso causou para as famílias, para as pessoas que estavam envolvidas e para todos nós que acompanhamos essa tragédia. Para Vitor, a inversão de valores de pais perdendo filhos representa uma dor imensa que pode acontecer com qualquer um. O meu objetivo, a Soraya, foi, primeiro, retratar uma dor que, na verdade, é irretratável, que é o pai perder um filho. E nós tivemos situações lá de pais e mães que perderam dois dos seus filhos. Então ficaram absolutamente numa tristeza dobrada, no sentido, se é possível retratar alguma coisa desse aspecto. Então nós conseguimos, creio eu, traduzir, até pelas palavras que eles nos expressaram, eu deixei um capítulo do livro como se eles estivessem escrevendo cartas para os seus filhos, abrindo o coração. A gente trouxe um pouco do que é essa dor da inversão da lógica da vida do falecimento. O jornalista acredita que sua obra possa servir de alerta para que outros eventos como este não aconteçam outra vez. Eu vejo que houve, sim, avanço. A gente conversa com empresários, por exemplo, do setor de entretenimento, e a gente viu que, de fato, hoje há uma dificuldade, um rigor maior para a concessão de alvarás e realização de grandes espetáculos e eventos, especialmente pelo que aconteceu na Boate Kiss. Se serve de algum consolo, algum avanço, sim, nós tivemos. É o ideal? Não, não é o ideal. Mas eu creio que a nossa proposta de colaborar para a sociedade, ela foi, de certa forma, atingida. Em dezembro de 2021, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu anular o julgamento feito pelo Tribunal do Júri. Os quatro réus do processo foram soltos. O Ministério Público chegou a recorrer. Um novo julgamento deve ser realizado, mas ainda sem data definida. Mais do que os quatro acusados, nós tivemos ainda outras 47 pessoas que responderam, na medida da sua responsabilidade, por atos relacionados a essa triste tragédia que envolve a Boate Kiss. O que a Ingrid e todas as famílias esperam agora é que a memória de quem se foi naquela madrugada não seja esquecida e que a justiça seja feita. Então, a gente está sempre na luta, fazendo as campanhas, para não deixar que a memória deles morra e não deixar essa impunidade que vem a tanto tempo. Bom, e Fernando Capês já está com a gente aqui, vai comentar as notícias conosco no Jornal da Manhã desse domingo e a gente já começa e te recebe, Capês, com essa triste lembrança, esse aniversário de 10 anos da Boate Kiss. Ainda hoje é tão difícil e tão sensível tocar nesse tema. E imagina para essas vítimas, para essas famílias que foram devastadas por essa tragédia e que passados 10 anos vem todos aqueles que seriam os culpados em liberdade. O júri, a Soraya, explicou para a gente agora no final da reportagem. O julgamento foi anulado e eles permanecem em liberdade e o sentimento geral é de impunidade, né, Capês? Bom dia. Bom dia, Vitor. Olha, essa questão é recorrente aqui em nosso país e diz respeito à impunidade. Alguma coisa está errada com o funcionamento do nosso sistema. Esse não é um caso isolado, isso é um caso recorrente. Os anos passam, as investigações começam em alta temperatura, depois vão perdendo força, vão perdendo força, tem uma condenação em primeira instância, às vezes ela se repete em segunda instância, depois tudo é anulado por um problema que se descobre. Ora, é necessário a gente rever e fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo. Passados 10 anos de uma tragédia como essa, em que você tem 242 vítimas, a maioria delas jovens, iniciando a sua vida com todo o futuro pela frente e também vitimando todos os pais, os familiares que morrem junto com os seus filhos e não há nenhuma resposta adequada, uma resposta do ponto de vista civil. Tem que estudar uma indenização, não é porque isso vai compensar, não é uma coisa pela outra, mas é uma das consequências previstas na legislação, o pagamento dos danos materiais e morais incomensuráveis a respeito. A questão da responsabilização criminal, ora, tem muita gente aí que tem responsabilidade por crime culposo. Crime culposo é aquele sujeito que é negligente, ele é imprudente, ele não tem perícia, mas ele não quis cometer o crime, mas é também uma punição grave que tem que ser imposta. E, no entanto, passa o tempo e daqui a pouco vai dar a prescrição. É necessário verificar o que causou essa nulidade. Se o caso é de desclassificação por homicídio culposo, se houve alguma nulidade processual, então é necessário que isso se realize rapidamente. E vamos lembrar que, realizando-se o júri e havendo a condenação, eles ainda responderão em liberdade até o julgamento em segunda instância, porque não há motivo para a decretação da prisão preventiva. Então, nós precisamos rever esse funcionamento do nosso sistema para que as pessoas não fiquem aqui. O lamento, o inconformismo, a associação de vítimas, a união delas, é tudo muito evitável se elas já estivessem conformadas, de alguma maneira, com a justiça sendo feita, o que, infelizmente, não aconteceu. E, repito, este não é um problema isolado dessa tragédia, mas de muitos outros casos que acabam impunes. Era isso mesmo, até que eu ia comentar com você agora, Capês. A sensação, até mesmo para a sociedade, é de impunidade. Nós, cidadãos, a gente se sente também injustiçados, porque a gente não vê a justiça acontecer, vê as famílias chorando, nós também se sensibilizamos com toda essa situação e não vê nada acontecer. Se passaram aí 10 anos e, até agora, nenhuma resposta para a família, para as vítimas e para a sociedade, para nós. Exatamente. Olha, quem é que concedeu ao vará permitindo o funcionamento daquela boate em condições tão temerárias? Papel de alumínio no forro do teto? Produtos inflamáveis? O Corpo de Bombeiros não viu isso? A Prefeitura e a Municipalidade autorizou a realização? E quais são as saídas de emergência? Então, essas são ações claramente pulvosas por omissão que já poderiam estar respondidas pela justiça. Os donos da boate também concorreram diretamente para a prática do crime. Então, é necessário estudar qual foi a estratégia adotada para que, depois de 10 anos, houvesse anulação. E o Tribunal de Justiça também. O que está acontecendo? Isso cria uma sensação de absoluta impunidade, mas também de inconformismo e de falta de crença no funcionamento da justiça. Nós tivemos aqui uma matéria, a prova Jovem Pan veiculou, na data de ontem, sobre uma pesquisa feita na cidade de São Paulo em que as pessoas não acreditam nas instituições porque as instituições não estão funcionando adequadamente. As respostas precisam ser mais rápidas. A justiça tarda, mas não falha? Não, ela falha porque ela tarda. É necessária uma resposta. E isso, infelizmente, nesse caso, cabe a nós, em primeiro lugar, tercemos uma dura crítica ao funcionamento da justiça, que não deu uma resposta adequada até esse momento, e também discutirmos soluções para o país, porque não é possível. Você tem julgamentos, investigações, custam uma fortuna, trazem resultado, depois, por filigrana, as técnicas acabam sendo anuladas e botam tudo a estaca zero, criando uma sensação de que o crime compensa.